de estar dando uma opinião aqui, se a gente não conseguir que saia o ônibus daqui, por exemplo, Areal, Juiz de Fora, um exemplo, que as linhas que vêm do Rio, que vêm de Petróleo, pelo menos entrassem em Areal, no último caso, se não conseguisse, de repente seria um plano B. E dizer, e aproveitar, que eu lembrei que eu fiz um pedido à empresa Salutares, que a linha que os moradores usam mais para fazer Rio, fica ali na BR-040, essa casa que inúmeras vezes já fez pedido do ponto de ônibus, a empresa Conser, e até hoje na vira, presidente Marquinhos, nós não fomos atendidos, infelizmente a gente está uma pancada aí na internet, mas não depende, aí fala que tem que ir no Ministério Público, me apresenta um político que foi punido pelo Ministério Público, me apresenta, talvez só o falecido Lilim, que eu me lembro, mas não foi, foi pelo Tribunal de Contas, então é muito fácil falar, vai no Tribunal, vai no MP, que o MP resolve, resolve nada, balela, com todo respeito. Se resolvesse, meu filho, muitos prefeitos já tinham sido cassados no nosso município, então eu fiz essa indicação a Salutares, que quando fosse para o Rio, se tivesse alguém com a passagem comprada, que ela entrasse em Areal, para evitar da pessoa ficar no tempo, na chuva lá em cima, entrasse em Areal e seguisse viagem. E, se o senhor permitir, a gente poder também estar analisando esse ponto que eu falei, que pelo menos os ônibus que passam para o Areal, para outros municípios, interestadual, que entrem em Areal, se tiver passagem comprada, que entrem aqui, é só uma opinião, mas o senhor foi muito feliz, se a gente conseguisse, seria muito bom, mas ficou como um plano B. Então, só poder lembrar, e gostaria que a casa, através do nosso gabinete, pedisse uma informação a Salutares, que ela não deu uma resposta, não falou nada. Se existe a possibilidade dela estar entrando aqui, quando tiver passagem comprada, e sabemos que, às vezes, tem mais de uma pessoa, eu acho que não vai ter gasto nenhum, não é, presidente Marquinhos? Vai ser tão pouco pelo que vai vender, vai melhorar a receita, e todo mundo sabe que as empresas hoje precisam buscar receita, porque cada um tem seu carro, tem Uber, então a empresa também tem que se desdobrar para poder aumentar a receita. Então, é só uma opinião, parabenizar a vossa excelência e pedir, de repente, depois se eu tiver essa resposta, se não houver êxito, da gente mandar esse plano no BI. Tá bom, obrigado, desculpa o seu tempo e que abraça o raciocínio aí, talvez. Com nada, vereador Dedeu, eu acho que já pode deixar o...